O apresentador César Trale é um dos grandes nomes da televisão, com grande carreira no jornalismo e coube a ele trazer uma triste notícia aí, confirmada agora há pouco, após tiroteio, após vários tiros a gente já tem todos os detalhes pra você perguntando, claro, de 0 a 10, que nota merece o César Trale pra mim, nota 10 Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, é só clicar no botão da inscrição ative o sininho pra estar sempre recebendo nossas notificações e você me encontra no Instagram, através do arroba jornalista Fernando Borges Olha só o nível da violência, gente, coube ao César Trale trazer informações sobre um episódio que aconteceu agora há pouco no Rio de Janeiro e que, até o momento, segundo as informações, várias perdas já foram confirmadas Houve um tiroteio de policiais que teria sido com traficantes da região de Manguinhos, localizada aí no estado do Rio de Janeiro Segundo as informações, até o momento, pelo menos seis pessoas foram mortas e a polícia fala que todas as pessoas seriam supostos criminosos mas o caso, claro, segue sendo investigado